Gente, começando mais um novo vídeo de Xenoblade 2 Torna The Golden Country Apresentado por minha Liscuza, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal O que você achou? I'm afraid I have important news that I need to impart to Adam Oh yes It's about the militia The who now? I've been gathering an army in Uriah People who've lost homes, families People who'll make a stand against Malos Well, according to intelligence we received They have departed from Uriah now What? Why? Malos' whereabouts are still unclear It seems that Uriah has conscripted them all It's now a special regiment of the Uriah self-defense forces I thought I'd sorted this all out with the Uriah king At his majesty's behest We have ascertained the position of the moving troops They are heading to Torna as we speak We have established communications So you can send word at any time When they get to Torna Tell them to go to a letter As you say We have to go to Torna as well Look at these Come on Here Let's go Stay Okay A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá falar com o Capitão? A CIDADE NO BRASIL 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 Nos comentários A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom gente, vou já vi que tem que matar um animal, olha. Não podemos mudar eles. Abri o mapa aqui e vejo se tem missão paralela, tem sede quests ali, aproveitei e vejo se eu já completei a missão principal. Tchau. 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 Falta só um, né? Falta... Grama? Eu não li quando começo a falar os nomes das coisas que eu não li, não. Ah não, Grama não. Procure Nasgram de Torna e traga Lactonuts. Bom, eu vou deixar isso para depois. Não, vou comprar para agora. Vamos comprar para agora. Já comecei, né? Vamos saber qual é o animal aqui, velho. Não, não. Pode ser... Não, não, não. Não, não, não. Minhas sentias estão aumentadas. Você ouviu minha mente. Acho que é na Grama que acaba. Tchau. Lugos. Quim para. Olha só. Parece que estou com meu trabalho aqui. Ninguém tem de para perguntar? Há algo bom. Olha só. Espera assim. Steamed vegetables it is. Wow! Aren't we entretid? Nature makes a fine ally. Achei! Ta aqui o item. Lactanute. Ótimo. Agora ta confirmado. Já ouvi. Tem que cavar de novo. Achei! 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 Nature makes a fine ally. Pode servir para o teu squash. Bom, vou viajar de novo para cá. Achei! 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 Vamos lá completar essa missão principal aqui logo. Agora o ponto mesmo. Não, aqui é o flow. Não é esse o ponto. Vamos pegar aqui o ponto. . Achei! Esse ponto aqui. Veja a palma. Aren't we entretid? Nature makes a fine ally. Vamos lá. Bom, sobre os outros Gente Vamos debater aqui Vamos debater não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, já mudou Tem como voltar não? Não tem como Bom, está aí os itens Ah não, não está dizendo mais Droga, né Bom, são até os monstros Eu acho que os outros Vou catar por aí Se você vem jogando, explorando Cavando Matando os monstros Umpando Você tem os três itens que eu tenho Os que faltavam era esse E eu acabei de mostrar como é que pega rapidamente Sem demorar muito Então Vocês já tem os itens Os itens aí Tchau, tchau 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 Problem solved. Então eu acho que vou chegar ao barato. Oi! Mithra! O quê? O que você está fazendo? Preparando o barato, claro. Com as suas olhos não funcionam, ou algo? Eu vou avisa. Volh-se e não toque nada. O quê? Mas por que? Parece divertido. Por que eu também me ajuda? Não encorrega-la Você não falaria assim se você conhecia as atrocidades de Mithras Kukin Atrocidades? Que que é isso, mano? Se você não faz mais derrotada, mano? Se você não faz mais desastroes, sabe? Para isso. Tem mais de graça. Isso faz mais danos para você que qualquer artística pode-se. Ei, veja isso! Não se torna dizendo coisas mentiras como isso. Ah, Mithra. Ah, sim? Posso acompanhar você? O que é isso? Estou precisando ajudar com o almoço. Laura, você também. Você gostaria de passar comigo, por favor? Eu não me importo, mas... Por que eu não me ajudar com o almoço? Ah, bem, tudo bem, então. Por que eu quero ver com o almoço? Não, não. Não, não. Ah... Você poderia sempre... tentar isso. Ah, talvez não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.